Houve marcha lenta esta manhã na Autostrada do Norte. Os automobilistas protestaram contra a suspensão das obras no Metro Mondego. O protesto começou em Condeixa, rumo ao Santuário de Fátima. 50 km por hora, limite mínimo obrigatório para quem circula em autostrada. Foi essa velocidade, por vezes até menos, com que algumas centenas de viaturas percorreram esta manhã a Autostrada do Norte entre Condeixa e Santarém. Marcha lenta de protesto contra a suspensão das obras do Metro Mondego e contra o arrancamento da velha linha de comboio que fazia a ligação de Coimbra, Miranda do Corvo e Lozã. Este ramal da Lozã ligava em Coimbra à linha do Norte. Transporta diariamente dezenas de milhares de pessoas, milhões de passageiros ao longo do ano. E é tão importante que vários governos fizeram um projeto da sua modernização e a sua transformação no Metro Mondego, incluindo também a construção de novas linhas dentro da cidade de Coimbra, para melhorar a circulação dentro da cidade. E iniciou, no início deste ano, um processo de destruição da linha existente para construir essa nova infraestrutura. Pôs as pessoas a circularem de autocarro. E agora, quase 12 meses depois, parece que quer acabar com as obras e quer deixar este ramal destruído, com uma arqueologia industrial, com uma arqueologia de transportes. Não dando satisfação às pessoas, nós não podemos aceitar. É uma questão de dignidade para nós, para além da grande utilidade para estas pessoas. Ao protesto, juntaram-se as vozes dos autarcas dos três concelhos. Nós estamos aqui, solidários inteiramente com este protesto e muito unidos a Lousan e a Miranda do Corvo, porque nenhum de nós consegue perceber a lógica de uma decisão destas. Quer Miranda, quer Lousan, são dos poucos conselhos do Pinhal interior, e do Pinhal mesmo, do interior, que têm tido crescimento populacional. São dos poucos conselhos que têm um índice de desenvolvimento social superior à média nacional. Eu acredito que, se Miranda e Lousan não tivessem uma ferrovia, a sua situação seria provavelmente idêntica à de Góis, à de Arganil, à da Portuguesa da Serra, conselhos que têm perdido muita população nos últimos anos. Nós, autarcas, estamos disponíveis para ajudar a encontrar soluções, levando em consideração essas mesmas dificuldades que o país atravessa. Agora, não podemos aceitar, é o coartar do nosso esforço e do nosso desenvolvimento para estarmos a viver e a trabalhar no interior. E é isto que está em causa, porque a não realização deste projeto vai levar a algo que se chama desertificação e que o país conhece muito bem. Ou seja, estes conselhos conseguem sobreviver, conseguem lutar e trabalhar, porque têm também um meio de transporte ferroviário, que é essencial para a continuação do seu desenvolvimento. Autarcas e populações querem, pelo menos, a reposição de uma linha de comboio entre Coimbra e Lausanne. Na agenda estão outras formas de protesto. A comissão que organizou a marcha lenta de hoje propõe o boicote eleitoral nas próximas presidenciais.